Uma onça pintada foi flagrada atravessando a BR-319. O jovem Arlen Lucas Salles Brasil, de 25 anos, é quem filmou o momento em que o animal passa na frente do carro onde ele viajava com mais dois amigos de Humaitá para Porto Velho. O vídeo foi gravado no dia 31 de outubro, mas viralizou apenas nesta semana. A Arlen Lucas, que mora em Humaitá, contou que estava viajando para a capital de Rondônia quando se deparou com a onça. De acordo ainda com o jovem, ele e mais dois amigos foram a Porto Velho para fazer uma prova do concurso. No meio da estrada, enquanto conversava e dirigia, eles se depararam com a onça. Arlen também afirma que no primeiro momento, ao olhar a onça, não imaginou ser o tão temido felino da Amazônia. Os amigos de Arlen ficaram eufóricos dentro do carro. Segundo o jovem, os três não conseguiram descrever o sentimento naquele momento, mas o medo com certeza foi um deles. Segundo Arlen, colocou o celular da sua amiga em seu braço do lado de fora da janela para filmá-la. Ela parou e ainda o encarou. Na hora, segundo o jovem, ficou com medo da onça pular no carro. A experiência é lembrada por ele como única. Zerei a vida.